Música Fala pessoal, continuando a sequência de entrevistas especiais com os presidentes dos clubes do nosso estado, principalmente da Série A do Campeonato Maranhense, porque ano que vem promete ser um campeonato muito disputado, com um nível técnico muito alto, pela forma com que os times vêm se reforçando e também pela própria temporada de 2021. Ontem a gente começou, a gente falou com o Guilherme Freitas do IAPDFG, hoje vamos falar com o Marinaldo, é o atual presidente do São José de Ibamá, lembrando que o time lá de São José de Ibamá passou por eleições, assim como o Motoclube, agora na reta final do ano e houve a mudança de presidência. E não vamos conseguir falar com ele aqui no estúdio, mas conseguimos sim falar com ele ao vivo, lá da sua residência em São José de Ibamá. Bom dia Marinaldo! Então Marinaldo, vamos conversar um pouquinho sobre o São José de Ibamá. Você com certeza acompanhou a temporada do São José de Ibamá, que participou, fez uma participação um tanto que interessante no Campeonato Maranhense. Como é que você viu essa competição de início de ano para o São José de Ibamá? O Galdeci foi uma... Como é que se diz? A Copa CBS serviu de teste com o São José. É, fizemos um time para ser competitivo, só que quem viu, viu que a gente perdeu 1x0, perdeu um Puiap de 2x1, perdeu uma tarrada de gols, mas fizemos um time bom, não fizemos um time ruim. Deixa eu te perguntar, nesse processo de montagem do elenco você já estava envolvido, antes mesmo de ser oficializado como novo presidente? Sim, eu estava porque eu era presidente do Conselho Deliberativo e o presidente Paulo, eu tenho que ter uma oportunidade de estar junto com o time ali, de campo, arrumando esta, eu estava junto com ele, já estou atuando presidente do Conselho Deliberativo. E os dois conselhos conseguem trabalhar juntos, conseguem trabalhar unidos, como deve ser? Ou existia alguma hierarquia diferente entre vocês? Não, não, sempre trabalhamos juntos, sempre, dentro das possibilidades aqui, sem briga, sem nada, e passando esses quatro anos, normal, legal, sem uma briga. E veio a eleição, como é que surgiu a ideia, né, e como é que você colocou o seu nome à disposição para ser presidente do IAP, ou do São José, desculpa? São José? Assim, quando o Paulo disse que ele não queria ser candidato, e eu falei a ele que seria eu, e ele disse que iria me apoiar. Então, foi assim feito até o final, o dia da eleição, apoio dele, eu ganhei a eleição, fizemos uma eleição correta, dentro do estatuto, tudo que está tudo reta, nós procuramos fazer direito. O São José, agora com você à frente, vai ter um calendário voltado principalmente para o Campeonato Maranhense. Como é que você está vendo esse Campeonato Maranhense do ano que vem? Levando em consideração os times, né, que estão sendo montados. Olha, realmente, cada clube querendo fazer um time melhor do que o outro, né? E o São José não vai ficar para trás, nós vamos fazer um time contigo, sabemos que o Campeonato é curto, e pode levar a gente a uma Copa do Brasil, ou uma série D do brasileiro, ou a Copa do Nordeste. Então, para isso, nós vamos trabalhar em cima, um time competitivo, possa ganhar e vencer nos outros clubes. Como é, assim, explica para a gente um pouquinho como é que está funcionando a questão da montagem do elenco, e quando é que o time já vai se apresentar para iniciar a sua pré-temporada para 2022? Olha, a montagem do elenco, nós estamos conversando com alguns atletas, estamos aqui conversando com alguns atletas, já temos alguns... Nós estamos só esperando com a posição do município, do prefeito Júlio Mato, porque ele ajudou a Copa do Brasil, fez uma parceria boa, e nós estamos com a parceria do prefeito Júlio Mato. E assim nós vamos formar um time bem competitivo. O que vai ser essa pré-temporada? Vão ser quantos dias de início de trabalho até a estreia da competição? Olha, nós temos assim, se apresentar dia 3, ainda nada certo, mas eu creio que seja no Fese, o treinamento, a apresentação, o campo do César, a partir do dia 4 nós estaremos treinando lá, só falta a posição do município, do prefeito, confirmar com a gente, e nós temos quase certeza que vai dar tudo certo, essa parceria com o município, com o prefeito Júlio Mato. A prefeitura de São José de Ribamar vai ser um apoiador financeiro do clube? Achamos que sim. Quem não dá no centro de conversar, mas eu tenho quase plena certeza que o prefeito Julinho, pode fazer essa parte dele com o São José. Porque você está acompanhando o cenário local, o Tum Tum foi campeão da Copa FMF, apoiado pela prefeitura, o Cordino deu trabalho e é apoiado também pela prefeitura, o PAC, o Pinheiro também, vai vir com o apoio financeiro da prefeitura, então assim, são times do interior do estado, que com o apoio financeiro interessante do município, conseguem chegar para disputar nas finais da competição. Como é que você enxerga essa parceria entre município e os clubes? Olha, eu acho assim, muito legal o time fazer, o São José fazer um time com o aperitivo, se a gente não tiver o apoio do direito do município, a gente não consegue fazer. A gente vai fazer um time só para se manter na feria, como vem feito, esses quatro anos, três anos na semifinal. Então, agora, com a ajuda definitiva do município, a gente vai formar o time para ser campeão, eu creio que nós vamos fazer ajuda do senhor Júlio Marcos. E na volta, a gente volta com o assunto do campeonato maranhense, porque desse ano, a temporada de 2022 vai contar com turno e retorno, diferente da forma de disputa dos dois últimos anos. Estamos de volta com a sequência de entrevistas com os presidentes dos clubes, os representantes dos clubes do maranhense e da elite do nosso futebol, da Serie A, porque o ano que vem, a temporada que vem, em 2022, promete ser um dos mais fortes campeonatos até o momento, porque os times vêm se reforçando bastante, os times vêm, não apenas alguns times tidos como menores do nosso campeonato maranhense, não vêm apenas para disputar, vêm também para dar trabalho, vêm também para tentar almejar o título da competição, tentar almejar vagas importantes em competições de nível nacional. O São José de Ribamar, sobre agora o comando do presidente Marinaldo, não é diferente. Presidente, vai contar com uma nova forma de disputa, o turno e o retorno. Isso foi votado, inclusive, em assembleia, entre os representantes dos clubes. Como é que você vê essa nova modalidade de disputa do campeonato maranhense? Olha, eu achei, assim, uma disputa, só ia sair quatro vezes, quatro vezes para jogar fora, mas, analisando os três jogos que a gente tem dentro de casa, o ano de campo é do São José. Então, a gente pode ter uma pouca vantagem com o mandio de campo, e isso aí para jogar fora pode ser bom, a gente pode ganhar fora e ganhar aqui dentro. O grupo do São José, o grupo B, né, que está também o Motoclube, tem também o Cordinho, tem assim, tem os times tido menores da competição, né? Os times, com exceção do Motoclube, que é uma das segundas, a segunda maior força do Estado, tem os outros clubes menores de tradições e de próprios títulos em conquistas. Mas, ao mesmo tempo, dessa forma, é um grupo mais interessante para o São José começar a fazer um bom primeiro turno e tentar chegar às finais? Nós vamos lutar para isso. Vamos lutar, vamos lutar para fazer um time bom, com a nossa diretoria. nós vamos reunir segunda-feira, justamente para a gente planejar essa situação de jogar fora, jogar em casa e fazer um prazer para a gente chegar à final do campeonato. Com exceção do São José, né, caso você não fosse um dos representantes do São José, não fosse o presidente do São José de Ibama, quem você, na sua opinião, é a maior força para levantar, né? Eu tenho um certo favoritismo pelo Campeonato Maranhense. O que a gente já vem vendo aí, o que a gente já está acostumado a estar o Sampaio Correia, né? Só o Sampaio, até a final do campo, está o costume, o Sampaio mora, o Sampaio mora. A gente pretende mudar isso. Então, só para a gente confirmar, para a gente encerrar esse nosso bate-papo, a pré-temporada do São José de Ibama se inicia depois das festividades de final de ano, no dia 3 de janeiro, é isso? Passa mais ou menos 20 dias, 19 dias em treinamento, depende ainda da confirmação do apoio da Prefeitura, mas já está encaminhado as conversas. Então, já está encaminhado, a gente, vamos esperar ter esse efeito, e a gente conectar isso ao nosso trabalho. Então, presidente, a gente vai encerrar aqui o nosso bate-papo. Gostaria só que você, mais uma vez, agradecer, na verdade, a paciência, né? Para poder nos atender, mesmo da sua residência, mas também que você deixasse uma mensagem para o torcedor do Peixe Péria, para o torcedor do São José de Ibama, que está acompanhando o nosso programa, que torce e quer ver muito o São José em um patamar cada vez melhor e maior. Primeiro lugar aqui é a sede provisória do clube, do São José. E a gente vai fazer o possível de levar a nossa torcida de volta para o campo. Vamos conseguir levar a torcida de volta para o campo e dar credibilidade à nossa torcida para a volta. E agradecer a todo o público convite, agradecer a TV Pará por nos dar essa oportunidade. E vamos trabalhar com a cabeça para erguer, pé no chão, com muita transparência. Nosso bate-papo vai ficando por aqui hoje, mas ainda temos muitos convidados no decorrer dos dias. Ainda temos aqui o presidente do Motoclube de São Luís, o seu vice-presidente também. O Tum Tum, os representantes do Tum Tum também vão fazer parte do nosso programa. Afinal de contas, são os atuais campeões da Copa FMF. Nós ficamos hoje por aqui e amanhã a gente volta com mais uma entrevista especial. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti